O que é o Mega Antares? Maná Pizzaria, verdadeira pizza italiana. Pizza grande R$ 29,90. Família R$ 38,90. De segunda a sexta, baixe nosso aplicativo. Maná Pizzaria, Macario Serqueira Mochila. Pare tudo e preste atenção. Casa ou apartamento de R$ 140 mil por R$ 70 mil. Sua entrada em até cinco vezes. Casas ou apartamentos R$ 70 mil. FNR Construtora. O sistema está bruto em Feira de Santana. Só não pode ser para o povo. Estamos aqui em frente ao hospital Clérison Andrade, na cidade de Feira de Santana, ao lado da nossa amiga... Dilma. Dilma de quem é o seu nome? Dilma Célia Vieira Brito. Dilma Célia Oliveira Brito. Você está com quem internada aqui no hospital? Estou com o meu irmão, Jair de Oliveira Vieira. O que está acontecendo com ele? É porque ele está aqui na regulação, esperando por um médico. Um médico de pescoço e cabeça, um otorrino e um neurocirurgião, para que ele possa avaliar e fazer uma drenagem. Porque ele já fez essa drenagem duas vezes, mas não resolveu. E agora aqui no Clérison, eles que não tem como fazer, tem que ser em Salvador. Portanto, ele está internado desde julho? É isso. Ele veio para o hospital aqui por conta da Covid? Da Covid. Realmente, ele veio por causa da Covid. Você me disse antes que ele sofre de diabetes e a situação dele se agravou? Se agravou e está se agravando, porque ele está lá. Ele está sentindo dor, ele toma o medicamento, o potássio dele fica subindo. E aí, só esperando essa regulação para ele fazer esse tratamento. Um hospital tão grande, recém-inaugurado, não tem como tratar dele aqui? Não tem como tratar, foi isso que eu já perguntei. Não tem como tratar dele aqui. Para trazer, ele disse que tem que trazer médico, eles têm que trazer o médico de fora, mas não tem. Para vir fazer a avaliação, o otorrino só vem 8 em 8. E a situação dele está se agravando? Qual a idade dele? Porque ele está se agravando assim, porque ele está com, tipo assim, ele está com pus, é secreção na cabeça. E ali, todo mundo sabe que uma secreção ali está doendo. E ali, a idade dele é 48 anos. E você é uma moradora de que bairro aqui em Feira? Eu moro no São José. E ele também é de São José? É, ele é de São José também. E ninguém fala nada, fica só nessa conversa com a senhora e não resolve? Eu já pedi tantos políticos, já liguei com o número de políticos. Ele só faz olhar, eles veem que a gente está falando e fala. Daqui a pouco eu ligo, mas não falam nada. Simplesmente, eles estão se preocupando tanto aí, com a eleição que está vindo aí, mas não se preocupa com uma vida que eles deveriam botar mais médico, botar aqui, pelo menos aqui no Clédo Estandário, para que a gente não possamos ir para longe, porque a gente já tem que gastar, a gente não tem mais condições de gastar. Ficar gastando, pagar um médico para fazer, porque a primeira ele fez particular. Para aquelas pessoas que pensam que isso aqui está funcionando, que ficam até criticando quem faz uma matéria como essa, o que a senhora tem a dizer? Está funcionando o Clédo Estandário para esse senhor, o seu parente? Funcionando para dar os remédios. Normal sim, ele dá os remédios, o suporte. Mas o suporte maior para que ele não possa ficar aí dentro do Clédo, tanto tempo, até o quê? Ocupando o leito para outros que podiam estar no lugar aqui. Ele poderia já estar em casa, mas simplesmente por causa de um neuro e um otorrino, cirurgião de pescoço e cabeça, não tem. E aí eu tenho que estar aqui na fila já há um mês na regulação, esperando uma solução deles. A sorte tem que conseguir um atendimento e sair com vida daqui, né? Em nome de Jesus, né? Porque a gente fica aqui, tanto machucar ele, como machuca a gente, porque um mês a gente vindo, tem que pagar transporte todos os dias e nada para resolver isso e nada. Ele está consciente? Ele está consciente, está conversando. O cara disse que ele perdeu um olho, foi? Ele perdeu um olho e perdeu uma audição. Ele não vê com o olho, o olho dele está inchado. Devido a isso mesmo. E aí, se agravar aí para o outro? E aí? Aproveita e faz um apelo aí para quem está acompanhando a gente agora, essa reportagem, o nome dele completo, que tipo de assistência médica ele está precisando aqui dentro do hospital Clérison Andrade, recém-inaugurado. Eu pedi, sim, que ele estivesse me ouvindo, pelo menos o diretor, o médico, ou o otorrino, se tiver, ou um especialista de cabeça, porque o hospital tão grande deveria ter todo o equipamento necessário para um paciente. Eu peço a ele, se ele estiver me ouvindo, que eles têm família, que ele se põe no meu lugar, no lugar da minha mãe que está lá em casa, pedindo pelo socorro para ver se alguém ouça hoje essa mensagem que eu estou pedindo, que resolva esse caso do meu irmão. A gente não está querendo nada com ninguém, a gente só está querendo uma solução para que ele possa logo fazer essa cirurgia e ir embora para casa. Só isso, que tanto político também que tem aí, que está aqui agora nessa eleição, que fala que promete, promete, e aí por que não faz? Não bota mais médico, não juntamente com as equipes aí faz, para ter um país melhor, para ter uma Feira de Santana melhor. Não é só de aparência não, tem que viver o que está vivendo. E o sistema está bruto em Feira de Santana, infelizmente não pode ser para o povo, não pode ser para este senhor, parente dessa senhora que está internada aqui no Clérison Andrade, em Feira de Santana. Trocão Lubrificantes, na Presidente Doutra, Cidade Nova e ao lado do Shopping Boulevard. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri